Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Nossa primeira página de hoje é um assunto que vem rolando já desde ontem, não é? E isso vem crescendo em termos de indignação e de revolta da opinião pública, que já não tinha aceitado bem a simples ideia de um filme sobre Suzane von Richthofen, lembra disso? Embora muitos criminosos tenham tido suas vidas retratadas nas telas nos mais diversos países, mas foi uma coisa que também não ficou bem digerida pela opinião pública. E agora vem uma coisa pior ainda, porque não é nem um artista, um ator retratando uma história terrível que passou. Dessa vez é o próprio responsável por um crime bárbaro, idiom e cruel, que está tendo uma segunda chance, porque ele pode tocar a vida. A gente está falando do goleiro Bruno, que volta a ser goleiro, assinou com um time bem pequenininho, que sequer disputou a terceira divisão lá em Minas Gerais, que é o time do Poços de Caldas. Ele está aguardando apenas uma liberação de um juiz ou desembargador para que ele possa voltar para os gramados. E é aí que fica aquela sensação de impunidade. Ah, mas ele foi julgado. Ah, mas ele cumpri pena. Ah, mas ele está agora em domiciliar. Ah, merece uma segunda chance, todo mundo pode voltar a trabalhar. Eu não sei se todo mundo, gente, juro para vocês, eu acho que eu me junto a esse coro que está indignado, nas mais diversas partes do Brasil, a gente tem lido esse tipo de coisa, de que, puxa, a sensação da gente é injustiça. Tem pessoas que cometem crimes e merecem uma segunda chance? Sem dúvida nenhuma. Agora, não esse tipo de crime. Isso é coisa para prisão perpétua. Isso é coisa para você não ter mais nenhuma chance aqui fora, ser retirado da sociedade. Quem tem coragem de fazer a monstruosidade que foi feita com Elisa Samúdio, não merece segunda chance nenhuma, não. Pelo menos no meu entender. Ah, pode um meio jurídico pensar diferente, outras pessoas pensarem diferentes. Isso é uma outra história. A minha sensação, e eu acho que é da maioria de nós brasileiros, é de impunidade de verdade. Quer dizer, a Elisa Samúdio, ela foi trucidada, ela foi escortejada, segundo as informações de alguns dos envolvidos no crime. O corpo dela nunca foi achado. A mãe dela, dona Sônia Samúdio, não teve até hoje o direito de dar o enterro digno à sua filha, de saber onde é que ela foi parar, de poder ter um referencial, um túmulo para ir lá levar uma flor e lembrar e homenagear a filha a cada momento que ela sentisse essa necessidade. Esse sofrimento da mãe, ninguém tira. A vida de Elisa Samúdio, ninguém devolve. O filho que ela deixou tem um drama a enfrentar na vida dele, sabendo o que o pai foi capaz de fazer com a própria mãe. Ele era um bebê de colo e ele deve ter escapado também por um milagre, como eram as suspeitas da época, porque ele ia ser abandonado ao seu próprio destino, porque o pai não queria essa criança. Então, é esse ser, que eu não vou chamar nem de homem, que merece uma segunda chance, que pode voltar a ser goleiro e vai entrar novamente aos gramados, tinha que ficar no anonimato, tinha que ficar excluído da sociedade, tinha que ser tirado do convívio, porque a gente nunca sabe quem é capaz de fazer uma coisa tão monstruosa quanto essa, se não é capaz de fazer novamente. E eu acho que ninguém de bem pode correr um risco como esse. Então, acho um grande equívoco, continuo achando que as nossas leis, ou a maior parte delas, ou uma grande parte referente a esse tipo de coisa, absolutamente cruel, fica falhando, porque fica deixando em todos nós aquela sensação que não foi feito justiça. Para uma barbaridade dessas, não foi feito justiça. Porque realmente é aquela coisa que, puxa, vai quem, quem, a vítima, não volta mais. A família é luto para sempre, mas os que cometeram a atrocidade, esses têm uma segunda chance, esses têm uma benevolência da lei, e supõe-se da sociedade o que eu não acredito, pelo menos da nossa. Então, como é que fica isso? Quando é que vai se repensar esse tipo de coisa? Quando é que se vai pensar, pelo menos, numa prisão perpétua, já que pena de morte é uma coisa muito complicada, e muito polêmica, mas a prisão perpétua, eu acho que merece ser repensada sim, porque as pessoas não têm mais direito à vida. Se não vão tirar a vida delas, pelo menos elas não vão poder ter a vida normal de antes, porque a outra não pode. Não teve o direito de criar o seu próprio filho neném, ela não teve o direito de continuar amamentando o próprio filho. Agora, o outro tem todo o direito de continuar vivo, porque foi ele que matou, ele não é a vítima, ele é o criminoso, e ainda retomar, casou de novo, teve mais filho, volta para os gramados, pagou o quê? Diz. Que sensação é essa que fica para a gente? Absolutamente é a de impunidade, realmente. Depende da sentença de um juiz ainda, da liberação do juiz e de um desembargador, mas, pelo que fala, inclusive a advogada de defesa do próprio Bruno, não precisaria da liberação, porque é garantido a todo mundo o direito ao trabalho, e é isso que ele vai fazer, como goleiro, ele estará trabalhando. O que vem daí é ver se o público aceita ou não, se os torcedores irão ou não ao estádio ver o Bruno jogar. No nosso país, atualmente, não estou duvidando de mais nada, mas a gente espera que haja pelo menos uma reação nesse sentido, para mostrar, para demonstrar para as autoridades, que nós, cidadãos brasileiros, estamos pensando diferente, estamos exigindo outra coisa do nosso país, um outro olhar sobre a realidade, sobre as penalidades, inclusive, principalmente, desses crimes bárbaros, hediondos e cruais. Não é legal para a gente ver, né, a Suzane Paul Richthoff em homenageada com o filme, porque, por enquanto, é essa impressão. Ela deve estar muito satisfeita, o ego deve estar inflando, realmente, porque o filme vai parecer uma premiação, para quem mandou matar pai e mãe, presenciou tudo e continuou lá. Ainda queria usufruir da herança e ir para o Bruno agora. De repente, vão começar a elogiar, falar que ele é um ótimo goleiro, isso, aquilo, e a gente está cansado de saber que, olha, isso nem se cogita mais, nem se questiona mais. Se questiona que existe um ser, que a gente não pode chamar de humano, e que foi capaz de mandar, ordenar e saber tudo o que aconteceu e fazer o destino da Elisa Samúdio, aquilo que fez. Para nós, aqui no nosso programa, isso é uma coisa que diz muito de perto, porque a gente vivenciou, como a Elisa Samúdio, o terror que ela sentia, o medo que ela sentia. Como ela passou aqui no nosso programa e deu aquela única entrevista que ela deu antes da morte, porque ela estava fugindo do Bruno e dos seus capangas. É isso que ela estava fazendo. Quando ela concordou em passar aqui no nosso programa, para, de alguma forma, deixar claro o que estava para acontecer com ela. O medo de que acontecesse alguma coisa com ela. E ela estava só no início da gravidez. Só no início da gravidez. Quem fez o pré-natal da Elisa Samúdio foi o doutor, que é o nosso médico da família, o doutor Ailton Ferreira. Ele recebeu a Elisa Samúdio lá no consultório dele e fez o pré-natal e orientou e tudo. E daqui, ela sumiu para Santos, onde ela pretendia estar escondida, protegida. Mas acabou com o chamado de amparo, de dinheiro para ela, para o filho, de sustento. Ela caiu na armadilha novamente. E dessa vez foi fatal. E a gente vê agora aqueles que são os responsáveis por isso ou o principal responsável aí sendo premiado, né? Infelizmente, tá certo? Bom, eu vou fechar aqui a nossa primeira parte. Não quero nem cumprir esse assunto. Vamos começar a nossa roda da fofoca. Eu estou aqui com o Vladimir Alves de Santos Buxichos. Boa tarde, Sônia Brão. Tudo bom, querido? Aqui também, Tiago Rosa. Tudo bom, meu amor? Boa tarde, Sônia. Tudo em paz. Então, legal. Olha aqui, gente, vamos começar também com o Alessandro Lobianco lá no Rio de Janeiro. Aí a gente tem muita coisa hoje que ele está trazendo de informação para a gente, que vale a pena ser discutida aqui na nossa roda, ser conversada aqui na nossa roda. Mas cadê o Lobianco? Ali. Ah, mudou muito, né? Mudou muito. Então, lá do Carioca, boa tarde, é sua. Boa tarde, Alessandro Lobianco. Boa tarde, Sônia. Realmente, hoje a gente tem bastante informação curiosa aqui para comentar e eu queria começar citando uma que é uma mudançazinha que foi até encarada de forma positiva dentro do Projac, ali na TV Globo. A informação que eu tive é que até já teve uma pesquisazinha para mensurar isso e foi positivo. Vocês acreditam aí, gente, que depois desse caso todo, essa confusão envolvendo o Zé Maier com aquela questão do assédio, da Tussonane, a figurinista, teve uma mudançazinha de logística, de produção de figurino dentro do Projac para tentar uma medida preventiva, para que esses casos sejam suprimidos e não possam ocorrer novamente. Que medida foi essa, Sônia? A gente teve a informação de que a TV Globo passou a efetivar, a levar para o corpo de figurinistas da emissora homens, que era uma coisa que não tinha muito. O corpo de figurinistas era mais mulheres ali na emissora. E que depois desse caso do Zé Maier, teve uma ordenzinha para buscar contratar mais figurinistas homens de forma a equilibrar esse casting ali da Globo profissional ou efetivar assistentes de figurino homens que estavam ali já fazendo um trabalho há um certo tempinho. Por que essa medida, Sônia? O que me passa é que a Globo ficou muito preocupada na época que esse caso talvez pudesse não ser um caso isolado, que isso pudesse estar acontecendo com outras pessoas ou outros profissionais. E, claro, talvez isso não seria levado à direção como o caso do Zé Maier foi. Então, para uma medida preventiva, eles resolveram tentar equilibrar esse casting. Por quê? Eu conversei com uma figurinista lá que tem 11 anos de casa e ela me explicou o seguinte, Lobianco, isso é mais para deixar os homens menos constrangidos ali sendo manipulados por figurinistas do que uma coisa preventiva até para as mulheres. Porque naquela época, muitos atores ficaram preocupados com essa questão. Caramba, e se eu for acusado de alguma coisa? E se de repente eu, de fato, fazer uma brincadeira que é uma brincadeira e interpretarem errado? Então, fizeram um estudo ali e acharam válido, talvez, os homens, aquele corpo de galãs da emissora, começar a ter uma atenção maior por parte de um corpo de figurinistas homens. E aí ela me deu o seguinte exemplo. Lobianco, não estou dizendo que é algo com essa pessoa. Vou te dar um exemplo e só vou jogar um nome no ar para você entender. Por exemplo, a gente tem que fazer um figurino bem trabalhado no Caio Castro, por exemplo. Talvez seja menos constrangedor para o Caio Castro, se for fazer uma coisa de época, tem que botar uma calça mais apertadinha, uma cueca que não faça um volume na calça por causa do figurino, tem que ajustar isso. Não estou ouvindo essas coisas. Não, pode falar. Talvez seja menos constrangedor, claro, depois disso tudo que aconteceu, que um menino, um homem, esteja ali manipulando o figurino desses galãs, e não uma mulher. Eu, particularmente, falei com a figurinista. Eu acho isso uma palhaçada, porque o mérito tem que ser profissional e ali não tem criança, é todo mundo adulto. E aí ela falou justamente essa confusão toda envolvendo o Zé Maia, mostrou que apesar de não ter criança ali e ser adulto, tem muito adulto que às vezes não age como adulto. Então foi uma das medidas que a Globo pensou em poder evitar que futuras coisas acontecessem. Eu, particularmente, achei uma palhaçada. Mas isso está rolando. Isso está rolando e inclusive já foi aplicado para as novas obras. Que coisa, gente. É muito triste. É o rabo abanando o cachorro. É a gente andando para trás aí décadas e décadas. Onde é que já se viu? Quer dizer, vai só homem, vai vestir homem para evitar coisa de assédio? Isso tem que ser de responsabilidade de cada um. Caso de assédio é olho da rua, é processo, é indenização, vira caso de polícia. Cada um que tem que crescer, ter vergonha na cara, entender o seu lugar, respeitar as mulheres e vice-versa. Mas a gente não viu nenhum caso de mulher assediando homem, como foi o caso do Zé Maia assediando a Sotonani. Como é que distorce e vira a situação dessa maneira? Isso vai representar um fechamento de mercado para mulheres dentro da Rede Globo. Por mais que eles falem ah, vou me equilibrar, vou me equilibrar e agora pega, não, imagina, um figurino de época, uma calça mais apertada. Gente, as novelas de época existem há mais de 40 anos. Todos os atores conviveram com figurinistas, mulheres que são a maior parte, porque lá atrás a maior parte eram costureiras realmente. A homem não costurava tanto, eram elas que faziam esse tipo de trabalho. Agora vem virar a situação de ponta cabeça por causa de um caso se muda para prevenir, para proteger os homens aí, não é? Para que nenhuma mulher mais afoita acuse um galã lindo de tê-la assediado. Está tudo errado, gente. O que é isso? Isso é falta de respeito com as mulheres? Isso é uma proteção machista a esses homens? E eu acredito que o elenco masculino da Globo nem esteja pedindo por esse tipo de coisa. É uma mente distorcida que só pode ter tido uma ideia como essa. Eu não aceito, nem como mulher. E se fosse homem também não aceitaria, porque eu acho que dignidade e respeito e saber o seu próprio lugar e o direito do outro, todo mundo tem que ter, independente de ser homem ou ser mulher. Então, para com isso. Eu acho que o Lobianco disse a coisa certa. Isso é uma palhaçada. Não dá para concordar com uma coisa dessas. É muito triste. Fala, Vlad. Não, não tem outra explicação. Porque parece que tem um bando de lobos vorazes lá. Lobas, né? É. E as pessoas não podem trabalhar. Precisa selecionar, usar uma atitude sexista para falar, não, só vão trabalhar aqui homens, porque não podem, porque senão a pessoa vai ser... E não se escolhe as pessoas. Vai ser abusada. É um preconceito. A pessoa não é escolhida pelo que pode desenvolver. É escolhida pelo sexo. Não, só vamos contratar. Nem que sejam... É homem? Passa. Pode vir trabalhar. É homem? Pode. A mulher, não. Aqui não, que não pode. Porque aqui parece que tem um bando de tara. Não sei. Uma coisa assim, absurda. É no mínimo constrangedor ter que saber que algumas pessoas ainda pensem e ajam assim. Exatamente. Olha, é a idade das trevas mesmo, gente. Fala. Eu vou ter que discordar de vocês. Eu acho que talvez se você se sente melhor com um camareiro homem, você homem, está tudo certo. Se você mulher se sente melhor com uma camareira mulher, está tudo certo. Camareira é figurinista. Não, pode ser camareira, né? Porque às vezes tem a camareira, tem o figurinista e tem o camareiro. Então assim, quem fica mais próximo daquela história é justamente o camareiro, que está todo dia lá. Mas enfim, não importa se é camareira ou figurinista. Não importa se você se sente mais confortável com um homem ou mais confortável com uma mulher, tudo bem. O que não pode deixar de ter é respeito. Porque isso, o que a gente está falando, não é porque é o homem ou a mulher. É que no meio da história faltou a palavrinha respeito. É isso que eu estava dizendo aqui. Esse é o seu... Você faça a sua função, eu faço a minha função e está tudo certo. Ah, lá na porta da rua, num outro momento, se você... É uma outra história. Mas aquele momento é sagrado. É de trabalhar, de um ajudar o outro, porque televisão, teatro, cinema, é trabalho em equipe. Mas é uma forma talvez deles inibirem essa história do Disque Me Diz. Uma castração, né? É. Não, mas eu acho que é igual banheiro, gente. Banheiro, então, se fosse desse jeito, podia ser banheiro. Mas eles são atores, já estão acostumados, trabalham com isso. Gente, a televisão no Brasil existe desde 1950 e pouco, 52, 53. Agora vai se retroceder a isso? O que é isso, gente? Artista não tem sexo. Não tem, né? Não, a pessoa se forma, estuda teatro, vai fazer dramaturgia, já sabendo que vai precisar trocar de roupa, vai precisar ficar de peças íntimas ou pelado, em cena, fora de cena, no baixo da coxia. Igual problema, as pessoas já estão acostumadas a isso. Agora, as atitudes de uns não podem comprometer o profissionalismo de outros. É isso, mas para isso existe lei, existe justiça, existe processo. Quer dizer, eu não vejo mais aqui, cada um tem a sua opinião. Felipe? Olha, eu acredito assim, tem uma palavra chamada assédio, né? Então, o que tem que se caracterizar aí é que ninguém tem que ultrapassar a linha de ninguém, né? Independente se você vai ser figurinista homem ou não. Agora, você ser contratado, ah, você é homem, então, ok, a empresa não está levando em consideração o profissional, e sim o que ele representa, o sexo que ele tem, a sexualidade dele. Isso vem em primeiro lugar, né? Então, assim, você é profissional? Ah, não interessa se é ou não, né? Mas, sexualmente, ele é homem, então ele vai trabalhar, porque justamente... Ah, faça-me o favor. Eu acredito muito que é, como você falou, o rabo abanando o cachorro, é a mesma coisa que o post fazendo xixi também no cachorro, porque está completamente errado. É uma visão sexista, extremista, machista, então, quer dizer, as mulheres... Puritana, né? São as culpadas de se colocarem nesse papel de assédio, aonde, de repente, o homem chega, passa a mão, brinca, abusa, ha, 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 e está tudo bem, né? Vamos protegê-los das denúncias das mulheres, que são as vítimas, que forem vítimas desse tipo de coisa. É muito esquisito, é de ponta cabeça. E a Rede Globo não está interessada, ela está interessada que o nome da empresa, o nome da Rede Globo... Sim, isso é para evitar processos. ...não se coloque em evidência, como se colocou no caso dele aí com a Sotonani. Não vou nem entrar nesse ponto da questão, porque aí vai dar linchamento, pode ficar quietinho aí, não vou nem falar o que ele está falando. Lô Bianco, fecha essa questão, que eu sei que você tem mais notícias aí. É, não, Sônia, eu concordo com tudo que vocês falaram, num primeiro momento eu até fiquei pensando também, será que essa atitude pode ter um impacto positivo? E aí a conclusão que eu cheguei é, isso só teria um impacto positivo se tiver rolado reclamações, coisas que a gente não está sabendo, envolvendo outras pessoas, e aí precisaram de uma medida mais drástica. Mas eu acho que onde tem fumaça tem fogo, se isso não foi ventilado, eu acredito que possa ter sido um caso isolado, sim, do Zé, e que essa atitude foi exagerada, tira mercado de trabalho das mulheres, reforça o machismo e protege os homens, e dá a sensação de que a culpa é da mulher, né? Que a mulher errou, tira ela de campo, eu não concordo. Tá certo, qual o nosso próximo assunto? Olha, Sônia, a gente tem agora também um assunto que é bem polêmico, e que gerou uma curiosidade enorme na internet, envolvendo a Fontenelle e o Eduardo Costa, né? Que os dois estão, assim, de um tempo pra cá, não é segredo, né? É rede social, beijinho pra lá. Mais recentemente, a Fontenelle, ela foi entrevistada, né? Pelo Eduardo Costa, num novo vídeo, e ela postou um story, encerrando a entrevista, dando um beijo, né? Na boca do Eduardo. E muita gente viu essa história ali, falou, nossa, um beijo e tudo no final da entrevista. Mas o pessoal ficou se questionando, perguntando, Sônia. Peraí, peraí, peraí. Marmita, quer que você faça suspense, tá? Já, já eu volto. Vou dar um recadinho e você conta o que aconteceu. Eu sei que tá relacionado a esse beijo aí. É, no programa dela, no Nalata. E aí, muita gente ficou se perguntando que viu o beijo no story, e depois viu a entrevista toda sendo publicada, o pessoal se perguntou, mas cadê aquele beijo do story? Ele foi tirado da edição? Ele não foi na entrevista pra valer? O que que aconteceu? Isso ficou sem uma explicação. Internet, o pessoal sabe como é, né? Não sossegam até descobrir. A gente foi apurar essa história, Sônia. A gente tem aquela nossa velha fonte, desde sempre, que é bem ligada ali à casa do Eduardo, que passou que ele ia terminar com a vitória, dois dias depois ele terminou, que a Lília Araújo iria voltar pra casa dele com a filha, deu uma semana, de fato, voltaram. A gente foi atrás dessa fonte pra tentar entender, e essa fonte explicou pra gente, desde o início dessa história. E o que ele explicou foi o seguinte, olha, Lobionco, a coisa ali acabou perdendo um pouco a mão mesmo, e chegou num ponto que o Eduardo precisou se posicionar agora. Se vocês repararem, o Eduardo não tá nem mais curtindo as postagens da Fontenelle por uma orientação profissional. Vocês podem entrar aí agora, nas redes sociais, que vocês vão comprovar isso. O que que aconteceu? Quando o Eduardo... Isso que a fonte me diz, tá, Zônia? O Eduardo convidou... Quando ele terminou com a vitória, teve aquela movimentação, que a Lílian voltou pra casa dele, com a Maria Eduarda, filha e tal, e aí ele resolveu fazer aquele novo clipe, né? Convidou a Fontenelle pra aquele clipe, um clipe super romântico, que ficou muito bem produzido, por sinal, mas que depois dali, a amizade dos dois começou a se estreitar muito, muito, muito mesmo. E até teve um conflito durante essa amizade entre a Fontenelle e a ex do Eduardo, a mãe da Maria Eduarda, a Lílian, e que a Lílian até saiu da casa do Eduardo brigada com a Fontenelle. A informação que a gente tem, que se desentenderam por causa do Eduardo, e teve essa confusão. Mas que depois dali, de fato, essa fonte me diz que a Fontenelle passou aí muito pra casa do Eduardo, passou a frequentar muito, e especulando uma relação que não existia ali, que o Eduardo não queria. Mas essa fonte me passa que a coisa meio que perdeu a mão, e essa fonte garante que rolou. Rolou um flerte entre os dois, e isso rolou de verdade, é o que a fonte... E eu o tempo todo com essa fonte, olha, isso é muito sério, eu preciso confirmar com uma segunda fonte. Ele acabou me direcionando pra uma segunda fonte que também me confirmou isso. Mas que a partir dali, o Eduardo via isso, claro, rolou um aferzinho, mas muito maior do que isso seria a amizade que ficou ali, e que de fato ele levava essa amizade adiante. Mas que essa fonte diz que algumas atitudes da Fontenelle passaram a desagradar o Eduardo. como, por exemplo, vir a público falar em nome dele, como foi, por exemplo, com o nosso programa, pedindo uma entrevista, vocês têm que fazer as pazes e tal, que isso não teve o consentimento dele, e outras coisinhas. E que esse beijo que ela teria dado ali no final da entrevista foi uma coisa surpresa, que pegou ele despreparado, e que depois dali ele teria sentado pra conversar com ela, ter falado, olha, Fontenelle, eu já tô escutando que você anda falando que não se apaixonou pelo Eduardo Costa, mas pelo Edson, isso é uma coisa que tem me preocupado, não é bem assim, que nós somos amigos, e que ele botou os pratos ali na mesa no sentido de falar, não vamos deixar isso crescer, não vamos passar desse ponto, porque realmente eu não gostaria de nada além de uma amizade mesmo, uma amizade que eu não quero perder, e que a Fontenelle teria entendido isso, no final dessa conversa, e esse teria o motivo até pra que ela tivesse tirado a pedido dele esse beijo ali da edição, e isso que passam pra gente é uma coisa que tá rolando agora, uma coisa, é um diálogo que eles estão conversando ali, e que ainda não tem uma coisa assim, um destino final pra esse assunto, que é uma coisa factual que estaria acontecendo. Eu não consegui falar ainda com a Fontenelle pra confirmar, pra tentar, né, ter um retorno, então, claro, o programa tá aberto, é pra se alguém quiser falar, ela ou o Eduardo, todo mundo, eu tentei procurar a Lilian pra falar, mas ela também não quis falar comigo sobre isso, ela só confirmou que saiu da casa do Eduardo numa situação que não teria sido muito boa, mas não quis me dar, não deu detalhes, então, a partir dali, eu comecei, opa, deve ter um angu, deve ter um caroço aí nesse angu, e tô reportando o que essas fontes me passaram. Tá certo, olha, em relação a Antônia ter falado aqui no nosso programa, vocês têm que fazer as pazes, conversa, não sei o quê, eu acho que ela não precisa de autorização de homem nenhum pra falar aquilo que ela acha que ela quer, né, ela tava tentando fazer pazes e a gente avisou pra ela, né, de quem ela, quem ela tava defendendo, era pra ela se cuidar. Agora, em termos do beijo, a cena do beijo, eu não vi forçação de barra, porque, pelo que você tá falando, ele achou forçado, ele não gostou, tanto que mandou cortar. Ele vai, ele beija junto, ele abraça, ele abraça, ele pega com as duas mãos, com os dois braços, quer dizer, de onde vem esse fricote agora? Eu, particularmente, achei natural. É Eduardo Costa, sabe? Fala, desculpa. Eu, particularmente, achei, é natural, esse beijo, achei que foi uma coisa, é espontânea mesmo. Agora, você falou uma coisa curiosa, a Fontenelle é uma pessoa de personalidade muito forte, ela não precisa de aval de homem pra fazer ou falar nada, aliás, nunca precisou. Agora, talvez, o fato do Eduardo Costa ter ficado desconfortável por ela ter falado em nome dele alguma coisa, é um sinal do próprio machista que o Eduardo Costa é, né? Que não gostou. Ela não tava falando nada demais. É, talvez ele não gostou de alguma mulher falando em nome dele, Isso é um sinal de madrinha. Eu acho que é uma bombagem. Ela tava defendendo isso. Marmita tá falando, ó, ela que pega a cabeça dele para os dois maus. Ah, mas ele vai lá e retribui. Ele abraça lá com os dois braços. Nossa, mas é muito... Eu observei isso. Muito ofensivo, né? Se você não quer beijar na boca, é só você virar o rosto. Não, não tô falando que ele foi assediado por ela, mas partiu dela o beijo. Isso. E daí, retribuiu. Ele retribuiu. Eu particularmente acho um blefe, acho que esse namoro não existe. É igual Fernando e Maraísa, Mayara, a Mayara e o Fernando, sei lá se é a Mayara. Eu acho que não existe esse relacionamento. É. Não acredito. Eu acho que talvez ela possa ter levado, né, se sentido mais atraída por ele, achando que poderia rolar alguma coisa, porque ela disse que rolou, que eles se pegaram mesmo. Talvez ela esperasse que isso virasse um namoro, um relacionamento. Não virou. Predomina a amizade, mas a partir daí ela sabe muito bem lidar com esse tipo de coisa também. Agora, não gostou do beijo, ali mesmo, pede, gente, Edita, não quero, Antônia, olha, sabe, vai alimentar uma história que eu não estou afim, não tirar depois, sem, né, o público não ficou nem sabendo o motivo, a gente está sabendo agora, né, Lobianco? Enfim, não me surpreende a atitude dele, não me surpreende. Eu também acho que não, não me surpreende, sabia? Eu falei, ele seguiu ele, sabe, a gente avisou a Antônia, né, Antônia, a gente gosta de você, a gente te avisou. a Antônia deve ter ficado, deve ter ficado balançada com essa relação aí, com essa união, dessa amizade. A gente gostaria de ouvir a Antônia, né, o lado dela dessa história. Manda áudio, Antônia. Eu prefiro o dela ainda do que o dele. É, manda. Manda áudio, Antônia. Mesmo com as declarações recentes dele, tudo que saiu nessa entrevista, todo o bate-papo. Não, porque ele falou que já dormiu com 10 mulheres numa noite só. Falou que pegou a Ellen Gazaroli no pulo. A Ellen Gazaroli pegou ele no pulo. Ela encontrou 20 telefones de mulheres no telefone dele. Antônia vai querer. Antônia, se por um acaso levou isso a sério, considere agora como um livramento. É, ponto, né? Tem coisa que a gente se livra. Fala, só pra fechar. É, só uma observação, tudo isso que eu tô reportando, essa conversa, essa movimentação do Eduardo com a Antônia, essa fonte diz que todo esse diálogo é um diálogo muito saudável, respaldado numa amizade muito grande que eles têm. Em momento algum houve discussão, briga, assim, que os dois são muito amigos e todo esse diálogo é pautado em muita amizade. Que nesse sentido nada saiu, né? Claro. De controle, não. Que é tudo muito, de uma forma muito adulta sendo colocada. Tá ótimo, então. Fica aí, né? Depois, tenta falar com a Fontenelle, a gente vê o lado dela dessa história também. Você volta daqui a pouco, a gente te chama aí direto do Rio de Janeiro, viu? Bom, temos muita coisa pra discutir hoje aqui no nosso programa, deixa eu ver aí o que mais que a gente quer falar. Você queria falar do quê? De novo, de Tami? Por quê? O que o Tami fez? O que o Tami fez? É do negócio, não é? Ah, é. Fala você. Por quê? Não, porque já deve ter alguma foto. Várias, né? E aí viram algo na sunga do Tami. Em volume. E aí começaram a perguntar, questionar, e aí, fez, não fez, fez, deixou de fazer. Será que fez? Tá ali coisa? É, agora ele decidiu responder. não foi o volume, foi uma coisa bem chamativa. Felipe Campos. Não é, é. Que menino, geralmente, não tem. Igual ovo, não tinha, sei lá. Não, era o volume de um homem de sunga, de um homem de sunga, de roupa de praia. tem que ter sempre a Sônia para contemporizar a história. Mas ele já não tinha ido ao público. olha, fica tranquilo, é apenas uma fotinho, é sombra. que era o volume de um homem de maio. Ô Sônia, Sônia, ali tem mais que muita gente aí, Sônia. Olha lá, eu me senti desprestigiado, Sônia Brão. então me falou que quem curtisse essa foto ia ter não sei quantos anos de alzara, e é, é verdade, ainda roubou praga. O pessoal curtiu, deu zoom, mas agora não foi por causa dessa foto, foi por causa de branco, era uma cueca. Era uma cueca, parece que ela tava fazendo tal coisa ali na cozinha, tal, ele respondeu, será? Olha lá. Ficou bravo, ficou. Ah, mas ué. Tá falando? Tá falando? Vamos ver. Ele que permite. Vamos lá, que eu quero saber, o que vai mudar na vida de vocês? Se eu tiver, você vai fazer o que com ele? Nada. E o rosto? E se eu não tiver, vai mudar o que na sua vida? Eu vou acabar com essa gracinha de vocês, agora de ficar perguntando. Não, não. Vamos combinar uma coisa? cuidado. Se você quiser saber, vai depositar dinheiro na minha conta. Ah, vou vender essa informação agora. Coisa chata do ****. O que interessa? O que vai mudar a vida de vocês? O que vai mudar a vida de vocês? O que muda? O que muda? Se eu tiver, o que vai mudar na vida de vocês? Vamos fazer assim? Você quer mesmo saber essa informação? Me chama no direct, você vai depositar 10 mil reais na minha conta, e aí eu vou contar pra você se eu realmente tenho ou não. Combinado? Vamos ver se você tá tão interessado assim. Eu acho que todo mundo deixou de se interessar agora, né? 10 mil é muita grande. O que é, João? Por 5, você? 5? Eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto dessa atitude, sabe por quê? Porque o Tami tem toda também essa visibilidade por tudo que aconteceu, né? Pelas transformações, por realmente ter escancarado aí a transexualidade. Então, quando ele fala dessa forma, é porque também existem outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema do que ele e querem também, de repente, passar pelo mesmo procedimento. Então, agora, não pode pegar e se colocar num papel. Começou, termina. Ou então se colocar num papel assim, não, eu não sou obrigado a falar da minha vida pessoal, se eu tenho ou não, se eu, você sabe, se eu... Se é protuberante. Se é protuberante, se é um grande feito, se aconteceu ou não, entendeu? É, se foi costurado à mão. Não, eu acho que se posta... As pessoas têm curiosidade. Não, se posta uma foto daquela é pra causar. Não, ele tá errado que no primeiro capítulo, lá daquele reality show que eles fizeram, o primeiro papo foi justamente sobre isso. O implante peniano. E se colocar nesse papel, tipo, agora não me perguntem porque eu não quero saber, então eu não fizesse uma foto com aquela protuberância toda. Sei. Bom, eu vou dar um recadinho só e a gente volta lá, porque tem uma atriz famosa, global, que também tá com esse mesmo tipo de comportamento. Fez uma série de declarações e agora fica pichando a imprensa porque pergunta a respeito, quer dizer, não dá pra entender esse povo, né? Até que vambora continuar a nossa roda da fofoca, porque teve Débora Nascimento aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo, né? Que ela tava e nem sei por onde ela anda realmente. Mas assim, o pessoal perguntou da bissexualidade, porque ela falou que beijaria meninas, eu já tinha beijado meninas. Naquela época de um intervalo na separação dela e do Zé Loreto, fez uma viagem e disse que tava com uma menina. Quer dizer, foram coisas que partiram dela. Que ela permitiu. Aí ela vem quando as pessoas perguntam, chama a atenção da imprensa, se vocês se preocupassem com isso, com aquilo do que está rolando no Brasil, porque eu sou muito resolvida com a minha sexualidade e não quis falar com o nosso programa, porque a gente já tinha questionado esse comportamento dúbio dela. Essa coisa infantilizada, na verdade. Fala e não assume. Eu tô começando a ver o Zé Loreto com outros olhos, se vocês querem saber de tanto que a Débora faz esse tipo de coisa besta, imatura, né? E fica aí falando uma coisa, demonstrando e depois, quando as pessoas simplesmente perguntam, nossa, quem são vocês? A rainha aqui em cima, ó. Pelo amor de Deus, né, gente? Vai pra geladeira com toda a certeza. Eu tô tentando aqui, ó, achei. Assim, ó, deixa eu ver quem é que deu essa notícia pra gente dar direitinho aqui. Através da revista Quem. Sou muito bem resolvida, ao ser questionada se ela se considera bissexual, Débora respondeu, sou muito bem resolvida com a minha sexualidade. Em vez de criarem uma manchete em cima de coisas minhas íntimas, em quem eu levo pra cama ou não levam, vocês deveriam olhar e aí ela cita uma série de problemas atuais no Brasil. Gente, eu acho que ninguém tem que ficar dando satisfação da sua sexualidade pra ninguém, né? Ninguém tem nada com isso e ninguém tem nada de ser obrigado a falar. Agora, isso não veio do nada. Os repórteres não chegaram lá e ficaram falando, e aí, você é bissexual, você não é, né? Quem você leva pra cama não leva. Ninguém falou isso. Fizeram uma pergunta em cima do que ela andou declarando. E foi isso e mais nada. Poderia dizer, ah, não quero mais falar sobre esse assunto. Ok, agora vim passar sabão na imprensa, que tava simplesmente tentando entender uma declaração que ela mesma deu, aí realmente só pode ser bem infantilzinha pra fazer uma coisa dessas, né? É, porque a pessoa fala uma coisa um dia, no outro já fala outra. Vai colocar a Débora no... Ah, com força! Mas ela é meu amigo, ele é nosso programa, o delegado Valdeci. Mas a gente tá colocando a Débora, não o delegado Valdeci. É, o delegado não, né? O delegado Valdeci poderia bater um papo com ela, inclusive. Ele é bacana, o delegado. Olha, vocês sabem o que eu acho dessa história toda? Eu acho assim, em primeiro lugar, quando você bate muito no seu... Tá longe, né? Vamos trazer pra cá, pode? Pode, mas não na sua frente. Eu tenho muita certeza daquilo que eu sou, daquilo que eu represento, é mentira. Não tem certeza nenhuma. Nós nunca temos certeza de absolutamente nada. Então já começa por aí. A minha sexualidade... Eu não, meu amor, eu tô hoje, amanhã, se eu quiser transar com uma manga, eu transi aí, qual é o problema? Se eu quiser transar com uma torta, vem aí, sabe? O cão da manga. Então essa história, é verdade. É, o cão chupando manga. E essa história, a sexualidade... É o nome do filme. O cão chupando manga. O cão chupando manga. O cão chupando manga. O cão chupando manga. Sim, aquela história toda de traição, que quase deu ruim pra todo mundo. E agora ela quer se jogar de novo no olho do furacão. Pra ela voltar a ser notícia novamente. É essa a impressão que eu tenho a respeito de tudo que eu vejo da Débora Nascimento. E primeiro, ela não sabe da entrevista. Tá na nossa lista de ranço. A gente vai ter... Primeiro, primeiro... O Tiago anotava que ontem a mãe deve ter visto. Eu já coloquei... Na lista do ranço. Na lista de... Ah, você contou a história? E segundo, ela não sabe da entrevista. Então ela que vai fazer primeiro um curso de media training, alguma coisa do gênero. Depois ela aprende a falar com a imprensa. Porque eu acho que ela deu uma entrevista pro TV Fama. Eu achei ela tão despreparada. Mas tão despreparada, assim, que ela não tem... Ela não tem uma visão total das coisas. Nem dela mesmo. Se ela tivesse, ela não falaria tudo que ela fala. Ah, faça-me um favor. Mas olha, Sônia... É, ela é da branquinha. Não tem a ver, sabe? Eu vou concordar com você que algumas pessoas... Ah, juro? Não. Nossa! Numa frase sua... Meu Deus! Não! Numa frase sua... Que você fala que as pessoas, elas se colocam nos pedestais. É verdade. Que elas se acham, principalmente quando elas vão pra Globo. Ela tava falando de cima pra imprensa aqui embaixo, entendeu? E nós estamos falando de uma mulher, de uma atriz que não tem mais que 10 anos de carreira. Entendeu? E dá essa passada de sabão e olha, não sei o quê. Gente, desculpa. Fernanda Motenegro não faz isso. Laura Cardoso não faz isso. Antônio Fagundes não faz isso. Lima Duarte não faz isso. É isso mesmo. Tony Ramos não faz isso. Agora, Débora Nascimento que chegou, agora vai fazer isso? Trata a imprensa desse jeito? Não pode, né? Eu acho que existem jeitos e jeitos de você falar, não. Mas eu acho que respeito também é bom e a gente gosta. Até porque foi você que falou pro Matheus Massafera sobre a sua sexualidade. Se foi você que falou... Pois é, tá vendo? Agora segura a onda aí e responda ou não responda. Ou seja, pelo menos simpática na hora de falar. Não quero falar sobre isso. Ô, Sônia Abrão, e você tocou num assunto que agora me despertou uma história que você falou, tô vendo o José Loreto com outros olhos. Eu também, porque você imagina você numa relação... Com todos os bons olhos. Você imagina... Vou tirar a roda. Você imagina você numa relação e você com uma pessoa assim, ah, eu sou bissexual, eu curto pessoas, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A pessoa pira. Não, o comportamento dele foi um equívoco total. A gente falou disso aqui na época, não quer dizer que eu esteja aprovando, não. O que eu tô dizendo é que você se relacionar com uma pessoa assim, cheia de mimimi como essa, não deve ser uma coisa fácil. Não que isso justifique tudo que foi aprontado lá no decorrer da novela. Mas aí você chega e fala, caraca, realmente não tava fácil, né? Não tava fácil pra ele mesmo. Como diria a Kátia, não está sendo fácil. Então, você tava 10 a 0 o placar, aí fica 9 a 1. É, exatamente, 9 a 1. Fala. Não, só as redes sociais. Ah, bom, aproveita e me segue agora, agora mesmo, Felipe H. Campos, é o meu Instagram e tem vídeo novo lá no Felipe Campos Oficial, que é o meu canal no YouTube, viu gente? Tá certo. Obrigado, estamos saindo. Daqui a pouco tem bafões de Felipe Campos, tem bachichos também do Vladimir Alves. Mas antes disso, nós vamos comentar sobre a Ana Maria Braga, que estreou na Globo há 20 anos, já com mais você. E ela tá dizendo aí, segundo a revista Quem, que achavam que ela não ia durar um mês. E eu me lembro muito bem dessa história. Ela foi pra Globo, no horário da tarde, se eu não me engano, era umas 3 da tarde também, né? Por aí, 2, 3 da tarde que ela estreou. E o pessoal foi de pedrada pra cima da Ana. Primeiro que achavam que, imagina, é, saiu da Record como, pra Rede Globo, como se ela não tivesse a altura de uma Globo, pra vocês terem uma ideia. E depois, demorou a emplacar. Eu lembro que ela não dava audiência e chamaram o Faustão pra ir pra cozinha da Ana. E ele não quis comer o franguinho que ela preparou. E aí, ele fez uma salada, sei lá, que, olha, virou uma bagunça. Aí, o Faustão, vocês já viram, ele leva tudo pra brincadeira. A situação era de desespero. Mas ele fez uma brincadeira total que virou uma coisa icônica. Isso daí, e aos poucos, porque a Globo insiste, isso eu acho uma coisa legal, contratou a peso de ouro e investiu, vai ter que dar certo. Então, eles vão, vão, vão. Fizeram isso com o Hulk também, que apanhava bonito também do Raul Gil com a Fátima. Perdi a Doutor e Jerry. No encontro, perdi a Doutor e Jerry. E eles foram, né, acreditando, dando todo o suporte e virou o que virou, gente. 20 anos no ar, né? Ana passou por tanta coisa difícil, inclusive, no lado pessoal, problemas de saúde, virou o sucesso que é. Ela é imbatível. Mas é como ela diz, não me davam um mês no ar. E não davam, ela não tá mentindo. Isso a gente pode falar porque acompanhou, já fazia parte do nosso trabalho. Não foi fácil pra ela, mas é uma vencedora, né? Eu também acho, até porque se ela, ela foi contratada justamente por conta do talento. Sim. E também deu merchandising, que ela fazia muito merchandising. Ela era 70% do faturamento da Record. E eu congelei lá em 99, quando ela foi pra Rede Globo, porque eu amava a Ana Maria do Norte a Norte. Eu amava a Ana Maria do Norte a Norte. Ai, meu Deus. Depois que ela, é verdade, depois que ela foi pra Globo, ela é boa, lógico. Ela tá aí no ar há 20 anos. Mas eu acho que a Ana Maria, ela pode muito mais do que esse. Ela tá na lista do ranço. É, tá na lista do ranço. Bom, vou dar só um recadinho, a gente volta lá. O Tiago Rocha tem uma notícia importante. É mais um integrante de um grupo muito famoso, vivendo problemas de saúde. Mal saiu o garoto do Sorriso Maroto, né? E agora tem um outro de um grande grupo que tá com um problema sério de saúde. Calma, parem as máquinas. Por falar em dor, um amigo nosso aqui, o Arido Negritude, 53 anos, tá aí com um diagnóstico de fibrose no pulmão, que é uma doença autoimune. Ele falou que o corpo entende que o pulmão é uma ameaça pro organismo. Sim, que coisa, né? Isso aconteceu dia 25. Foi agora no domingo e ele já foi lá pro pronto atendimento. Achava que era o diagnóstico de câncer. Graças a Deus não é câncer, mas ele vai precisar ficar longe dos palcos. Os amigos continuam, porque isso foi um pedido deles, toquem o barco aí e assim que eu me recuperar, eu vou e continuo a fazer os shows com vocês. Como o Sorriso Maroto, né? Continuou. Enquanto o Bruno tava se tratando, ficou bom, depois voltou, agora tá bem de novo, graças a Deus. Agora com o integrante do Negritude Júnior. Não está mais internado, já voltou pra casa, fez os exames e tá esperando um diagnóstico definitivo. Só a partir daí, e esse diagnóstico deve vir a semana que vem, é que o Negritude e o próprio Ari vão traçar os rumos aí que cada lado dessa história vai tomar. Mas estamos torcendo muito aqui por ele. A doença é séria? É séria, mas tem tratamento e graças a Deus não é um câncer. Então força aí, Ari, tá? Deus te proteja bastante. Olha aqui, redes sociais primeiro e depois bochichos do Vlad. Vamos lá. Você sabe que no arroba Vladmir Alves, lá no meu Instagram, pode seguir arroba Vladmir Alves no Instagram, tem uma famosa que flagrou uma senhora na fila do supermercado e detonou a compra da mulher. Ah, vai. Ela detonou. Mas é de verdade? De verdade. Que absurdo. Ela falou, olha o que essa senhora tá comprando, ela quer morrer e matar a família junto. Arroba Vladmir Alves no Instagram. Gente. Agora, por falar em rede social, Sônia Abrão, eu preciso abrir aqui pra contar uma história de uma famosa. Aqui em São Paulo, o pessoal que nos assiste em todo o Brasil, existe um serviço chamado Poupa Tempo, que é um serviço que reúne vários serviços de utilidade pública. Você pode emitir ORG, você pode emitir cartão de motorista, CPF, alistamento militar, banco tudo. De um jeito bem mais rápido. Bem mais rápido. Aí o que acontece, teve uma famosa, uma apresentadora, que tinha, porque tem que agendar, você entra lá, faz seu cadastro, agenda e tal. E ela agendou o atendimento dela pras 15 horas e 20 minutos. 15 e 20. 15 e 20. 15 e 20. Ah, não era Sônia Abrão, porque Sônia Abrão. Eu tô no ar, nunca faria isso. Mas é uma apresentadora famosa. É uma apresentadora, é famosa, muito famosa inclusive. Aí ela marcou pras 15 e 20. O que aconteceu, ela chegou lá às 15 horas. Chegou 20 minutos antes. E queria ser atendida. E queria ser atendida naquele momento. O que ela falou? Segundo a minha fonte, lá do serviço, a apresentadora teria falado o seguinte, vai me atender agora ou vou arrumar problema pra você? Eu sei quem é. Você fica quieto e não fala. Sério que você sabe quem é? Eu sei quem é. Nossa, gente. Que coisa mais feia, né? Eu sei quem é. Ele... Ah, eu sei quem é. Ai, Sônia, eu tô segurando aqui, ó. Não, eu sei, ó. Você também sabe quem é? Nossa, vamos falar o Brasil agora. Você sabe, Cabe, também. Eu não quero nem falar, Sônia Abrão. Ixi. Então, fala. Pois é. É que o Felipe, pelo que você falou da arrogância da pessoa, ele tem uma indicação. Eu sei quem é. Então tá bom. Mas quieto, hein? Não, você... Quieto. Vocês dois. Vocês dois. Vai me atender agora ou vai arrumar problema pra... Ou vou arrumar problema pra você. Que abismo. A moça disse que a pessoa apresentadora foi orientada a esperar. Falou, olha, vamos ver o que vai acontecer, porque como você é uma pessoa pública, começou a criar um tumulto lá no Poupa Tempo. Todo mundo queria tirar foto com essa apresentadora. Normal. Normal. Precisaram chamar o segurador. É a Débora Nascimento. Boa, Elias. Boa. E ela foi renovar a CNH, não foi? Foi renovar a carteira de habilitação. Eu sei quem é. Foi renovar a carteira de habilitação. O que aconteceu? Aham. Ela saiu de lá sem a carteira, virou as costas e foi embora. Não. Ixi. Ela saiu? Ué, mas tá ali. Ah, de novo, com o mesmo cabelo. Eles trocam só a cara. Eles trocam só a cara. Eu só vou dar um toque para vocês. Você fica quieto, que durante os seus bafões eu não falo nada. Exatamente. Não permita, Vlad. Buchicha é buchicha, bafão é bafão. Eu? Pronto. Felipe, fala. Essa é a hora dele. Na hora dos seus bafões eu fico quieto. Fala. Então também respeite os meus buchichos. Vixe, diretor, tá rolando treta aqui. Eu vou puxar o tapete do Felipe. É mesmo? Ah, já faz tempo que você quer isso. Não, porque os meus são persas. Já faz tempo que você quer isso. Ih, vai embora. Vamos tomar o café, né? Vamos tomar o café. Imagina, esse pra mim é fichinho. Vem cá. Filipe. Olha lá, deixa eu bando lá. Vamos lá. Vamos. A apresentadora vai revelar quem é? Ih, já tá abrindo lá. Ô, Vlad, não é melhor deixar pra amanhã? Não. Inclusive eu tô... Não tem notícia pra amanhã? Não, só hoje. Mas é que às vezes é difícil de tirar a cortininha. Eu tô tentando ver. Pelo queixo eu não reconheço. Gente, vai aparecer. Eu sei que ela tá sem a carteira de habilitação. Ela é famosa. É muito. É uma apresentadora. Ela é muito famosa. Muito. Foi muito famosa. Da Rede Globo de televisão. Ah, eu ia falar Mariane, porque tá loira. Ué, a Ana não é. Angélica. Não. Angélica. A CLH não. Ah, a Angélica não tem esse perfil. É, porque tem porque ela vai editar. Eu sei que até hoje ela tá sem a CNH. Bem feito. Não renovou a CNH. Mas ela tá sem a CNH e eu já vi vários stories e fotos dela dirigindo. Dirigindo. Pois é. Nossa. Ah, mas tem 30 dias. Não, depois do vencimento. Vocês estão durando aqui. Você pode renovar 30 dias antes e até 30 dias depois. Depois, é verdade. Eu sei que ela não foi atendida. Eu não tô reconhecendo. Não sei mesmo quem é. Ô, Sônia, mas por que que... Não. Por que que em cima tem um cabelo de uma cor e ali... Ah, ali. Então, é montagem. É a baixa dela. É montagem. Então, a cor que vale é o quê? É a de baixo. É a de baixo. É a de baixo. É claro, né? Acho que a gente já viu esse cabelo aí em outra montagem. Ó, o brinco. Você já tá vendo um pedacinho do brinco. Já tá vendo outro pedaço do cabelo ali, ó. Gente... Confirmei com a pessoa, minha fonte lá, que atendeu a Ana no serviço. Falei com a assessoria de imprensa da... Falei? O quê? Você mesmo se entregou. Se falou, se não falou o nome da apresentadora, eu mosquei nessa daí. É muita inveja, Sônia Abrão. É mesmo, o quê? Toma um banho. É, né? Uhum. Eu vou tomar um banho depois. Banho o Felipe entende. Depois se passa um banho. Ele te passa até a assento. É, exatamente. Fala, quem é a apresentadora? Estamos falando da apresentadora da Rede Globo, da Rede Televisão, Ana Maria Braga. A Ana fez isso? A Ana fez isso. Olha, vamos aos fatos. Segundo a ponte, ela teria ido ao Poupa Tempo, aqui em São Paulo, para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a Carteira de Motorista, e teria pedido para ser atendida prontamente. Ela chegou 20 minutos antes e pediu para a moça para ser atendida às 15 horas, e não às 15 e 20, como ela tinha agendado. O sistema é eletrônico. Você chega às 15, você tem que ser atendida às 15 e 20. Claro. Não dá para antecipar, porque tem uma pessoa das 15 horas. E aí ela se escondeu atrás de uma pilastra, e as pessoas começaram a chegar, começaram a chegar, as pessoas queriam tirar foto com a Ana Maria Braga, ficou, perdeu um pouco o controle, algumas pessoas conseguiram filmar, fazer foto e tal, e ela precisou, ela atravessou uma distância muito grande e foi embora com os seguranças, os assessores, e não renovou a Carteira de Habilitação. Conversei com a assessoria de empresa da Ana Maria Braga, a Silvia, obrigado Silvia, que disse o seguinte, a Ana Maria Braga realmente esteve no Poupa Tempo. Ela foi até lá, só que de onde ela estava, até o ponto onde ela tinha que fazer a habilitação, ela foi almoçar e depois foi ser atendida. Era um espaço muito grande, e aquilo já foi começando a chamar a atenção das pessoas, segundo a Silvia. Quando ela chegou, ela perguntou se poderia realmente ser atendida antecipadamente por conta do tumulto que estava criando ali. Diz a Silvia que a moça, a atendente, teria sido um pouco ríspida, falou, olha, não, não dá para fazer esse, não dá para antecipar o seu atendimento. E aí ela falou que ia tentar conversar com algum funcionário se poderia ou não atender a solicitação da Ana. Diz que não podia, porque o sistema é eletrônico, ali não tem jeito mesmo. E não que a Ana tenha virado as costas e ido embora. Ela só não quis esperar e vai tentar fazer outro dia, num outro momento, num outro lugar. Então está aí esclarecido. Então está aí, né? Mas eu acho que para a Ana Maria deve ser bem complicado mesmo, assim, essas histórias. Nós sabemos que o Poupa Tempo tem as regras, ainda bem que tem as regras, né? Sim, claro. Porque você tem que ir lá, você tem que tirar, o horário é agendado, não adianta você mandar outra pessoa porque você não vai ser atendido. Então você mesmo tem que fazer o seu papel. Agora eu acho que deveria ter tido um pouco mais de cautela ali, né? Não é querendo desmerecer ou falando assim... O Faustão precisa, ele vai lá no Poupa Tempo. É, todo mundo tem que ir. A Sônia Abraão precisa, ela vai no Poupa Tempo. A Luciana Gimenez precisa, todo mundo vai. Todo mundo vai no Poupa Tempo. Faz parte da história, entendeu? Chega no teu horário, vai com o seu segurança. Algumas coisas. E tinha também, ela tinha que fazer o exame médico. Só que era num outro ponto e ela falou que não ia se deslocar porque já tinha causado ali um transtorno e que realmente ela preferiu. Pode fazer o exame médico fora do Poupa Tempo, para antecipar. Alguns serviços o despachante adianta, o restante ela tem que ir lá e finalizar o serviço. É igual pedir visto, né? Quando você vai pedir visto para os Estados Unidos, é você que fica lá na fila. Exatamente, para tirar o passaporte para tudo. Todo mundo é igual, nem vem que não tem. Não dá para mandar uma equipe à casa de determinado artista. para que assine lá quietinho, no conforto da sua casa, documentação que é para todo mundo. Então, acho que realmente talvez ela vá de uma maneira mais preparada para o que possa rolar. Não, a gente nem precisa. É peruca morena. Mas com alguém que possa organizar o pessoal ali, que queira tirar foto com ela. Tira rapidinho, gente. Não dá nem 10 segundos uma foto. Por exemplo, ela poderia ter feito o seguinte, eles andam cheio de secretário de assessor para tudo. Então, por que não pegou a Silvia Pácula, por exemplo, um secretário que fosse na frente e falasse, olha, a Ana Maria Braga, ela está vindo aí, eu trabalho com ela, tal, não sei o quê. Eu já posso pedir para ela entrar, já está no horário dela, porque senão vai criar muito tumulto aqui dentro. Não, mas eu acho que não vale passar na frente. Marca o horário, não tem horário. Não é passar na frente. Sim. É tipo assim, eu já posso trazer ela. Não dá, o sistema é eletrônico, gente. Mas tem que meter o dedo, né? Tem que meter o dedo, tem que tirar foto. Eu acho que você tem razão nessa história. Vai com tanta gente, orienta a dar uma organizada. Até chegar o horário dela, dá para você tirar foto com um montão de pessoas. Ninguém ali vai agredir, vai ter tumulto, vai ter briga. Não tem essa. Não tem essa. Vai lá e olha só, é tudo selfie, é tudo celular. É rapidinho, fica todo mundo feliz e ela teria feito o que ela precisaria fazer, né? E leva o Loro José da Próxima também. Ele fica distraído da criança. E tem meia dúzia de gente, porque as pessoas estão nas filas. Cada um atrás do seu serviço, né? Exatamente. Redes sociais suas e Bafão do Felipe. Coloquei lá no meu Instagram uma briga na justiça. O cantor está sendo proibido de utilizar o nome dele. E o próprio irmão é que entrou com esse embrólio. Tudo aconteceu aqui no Brasil. Arroba Thiago Rocha, BR Thiago com TH. É bucha, Sônia. Essas coisas eu não entendo, juro. Obrigada, Sônia. Bafão de Felipe Campos. Chegou, não. Chegou, olha só. 4 e 9, Joãozinho. Olha, hoje é dia de Anas, viu? Porque a gente sai de Ana Maria Braga e entra em Ana Paula Padrão. Pois é, Ana Paula Padrão. A gente sabe que o Masterchef foi um grande sucesso e é ainda um grande sucesso. Essa última edição foi de maior audiência. Mas teve uma queda bem grande na audiência do programa. Não é mais aquele sucesso que era. Acontece o seguinte, a Ana Paula Padrão, ela detém os direitos do Masterchef. Sim, é dela. Ela comprou a história e trouxe pro Brasil, né? E trouxe o formato, enfim e tal. E aí o que acontece? Agora, me parece que a Bandeirantes começou meio que querer mexer em algumas coisas e não pode por causa do formato, blá, blá, blá. Enfim. Então, o que ela tá fazendo? Já está começando a negociar o formato com outros canais. Ou seja, tudo indica que o Masterchef pode deixar a Bandeirantes e não ser realmente mais um programa que compõe a grade lá da emissora. Será que vai ser? Porque daí leva também, óbvio, a gente não pode ficar sem o Jacquin, sem o Temporro. 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 Sem a Paola Carrocello. Carrocello. E o outro que é o... O Fogaça. O Fogaça, isso. É, exatamente, o Henrique Fogaça, é um negócio assim, talvez você tenha razão, porque a gente sabe que daqui, acho que mês que vem, ou outro, cada um deles vai ter o seu próprio programa, o Jacquin, a Paola e o Fogaça, cada um vai ter um programa só seu e talvez seja porque ela resolva ir embora, a gente não sabe, embora pra Ana Paula também tá marcado um reality show jornalístico. Também tem gente. Alguma coisa assim, talvez uma alternativa pra segurá-la, mas esse risco... Ih, será que vai sair? Ah, que tá valendo. Por que que daria um programa pra cada um se fosse continuar o reality show? Ah, tem isso? Pode ter a ver, o Felipe pode estar certo, vamos aguardar. Olha aqui, Felipe, não esqueci que ainda tem aí o Masterchef Celebridades a caminho, então talvez isso não aconteça tão cedo, é a revanche, né? Ainda não é o Celebridades, não é a revanche. Pode ser, pode ser que também as celebridades já possam acontecer em outro canal. Pode ser, pode ser. Foi justamente o que eu comentei com a minha fonte, que disse que a história também. Olha, ainda tem Bruna Marquezine. Tá, nós vamos falar já já. Tem umas histórias bem legais também. Então, amanhã tem em continuação essa história da Ana no Poupa Tempo. Arroba Thiago Rocha BR com TH. Felipe Campos com H no final, meu Instagram. E amanhã é uma bomba que eu tô terminando de marcar aqui. Uau! Beijo, gente. Tchau, obrigada pelo carinho, Masterchef.